Time recentemente promovido à elite do Campeonato Paraibano anunciou 29 jogadores em um período de 12 dias. O Atlético PB, que conquistou o título da segunda divisão do estado, oficializou seu primeiro reforço para o ano de 2024 em 30 de novembro. Desde então foram divulgados os nomes de 29 jogadores, dos quais 13 são remanescentes. Como atual campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano, o Atlético PB tem desafiado as tradições do mercado de transferências com movimentações de grande amplitude, incomuns e surpreendentes. A equipe esportiva sediada em Cajazeiras, cidade situada no sertão da Paraíba, apresentou um total de 29 jogadores em apenas 12 dias, resultando em uma média de pouco mais de dois atletas por dia.